para unir o direito tributário à gestão, à parte administrativa do ofício de registro de imóveis. E uma coisa que não me sai da cabeça é que nós não podemos ter pretensões se não fixarmos dois elementos fundamentais. Quais são os meus objetivos e em que data eu quero alcançá-los. Isso é meta, é transformar sonho em meta. Enquanto eu não fixar o que eu quero e em quanto tempo vou alcançar, eu continuo sonhando. E esse curso de gestão me parece que vem em boa hora, iniciativa fabulosa do IRIB e do IBESTE, na medida em que vai permitir que muitos daqueles que não havia ainda refletido sobre essa matéria, transforme sonhos em metas. E com isso vai conseguir aquilo que repita é prioritário, um resultado cada vez melhor. Da minha parte então, na quinta-feira, eu volto para falar um pouquinho das questões relacionadas com o livro caixa e com a parte tributária de uma forma geral. Pensando em elementos como parceria, terceirização, com cautela nas providências relacionadas com as questões tributárias. E até lá, vou curtir como vocês, esse conteúdo riquíssimo. Muito obrigado. Valeu. Então, muito obrigado por enquanto. A semana promete bons trabalhos e a gente segue com certeza com o intuito do IRIB. sempre foi providenciar assuntos novos, trabalhos, dinamismo e modernidade para o estudo registral. É o que o IRIB faz como órgão de estudo que a gente representa uma classe há tanto tempo. São 35 anos trabalhando em prol da nossa classe. Já voltamos então, dando início ao segundo trabalho da manhã e agradecendo a apresentação dos professores Mário, Alessandro, Herança e nossos amigos que estarão com vocês então durante toda a semana das oito e meia da manhã. Tá bom? Até já a gente vai começar em seguida os trabalhos. Gostaria então de convidar o professor Fleury para que venha para cá junto comigo e a gente daí convidar o professor Dr. Renato. Obrigado. 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 Não, tudo bem, gente. Comecei. Então, vamos dar sequência, então, ao nosso trabalho. Gostaria de convidar o professor Renato Opsimul, para que possa dar início ao seu trabalho e para a gente poder fazer a apresentação ao doutor Renato. Obrigado. 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 Por que vocês têm telefone de celular, já que tanta gente levantou a mão? Pergunta óbvia, né? Mas vocês já pensaram... Alguém se lembra daquele tecnofone? Lembra desse tamanho assim, pesadão? Vocês lembram? Foi... Foi... Foi noventa e dois? Noventa, né? Noventa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Alguém poderia me definir o que é isso? Fazer mais uma pergunta que parece ser óbvia, né? O que é isso aqui? Depende? É um smartphone? Um PDA? Um PDA? O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso também telefonar, né? Também. Mas o que mais? Eu posso acessar a internet? Posso. Meu amigo Manuel. Bom dia. Posso acessar a internet? Posso. Baixar meus e-mails, mandar meus torpedos, enviar, receber e-mails. Eu posso fazer quase tudo que eu faço normalmente num desktop ou num notebook, enfim, num computador pessoal. Alguém tem um smartphone aqui? Colega aqui, um, dois, três, três, quatro. Meus companheiros que têm smartphone, qual é o antivírus que vocês usam aqui no smartphone? Não usam? Mas vejam que interessante. Se nós podemos fazer tudo, ou quase tudo, que nós costumeiramente fazemos nas nossas atividades nos desktops, nos notebooks, e nos notebooks, nos desktops nós temos antivírus, por que nós não colocamos aqui também? Aliás, isso aqui não é muito mais vulnerável que um desktop, que um computador pessoal? E se é mais vulnerável, até porque é lógico, o que está acontecendo aí? Por que nós não colocamos? Nós não pensamos nisso ainda? Talvez. O mercado ainda não trouxe essa solução? Talvez. O fato é que existe um problema. Existe uma vulnerabilidade. Por que é que acontece isso hoje? O motivo é simples. A tecnologia, ela evolui hoje de forma muito mais acelerada do que a nossa capacidade de absorção e de compreensão dessas novas tecnologias. Esse é o grande problema. Por exemplo, a questão da certificação digital, em que o Manuel Natos aqui é um expert. O Manuel deu um show lá em São Paulo, no evento de crimes. Certificação digital, tecnicamente e juridicamente, hoje, é uma das melhores soluções, se não a melhor solução, hoje, para a gente ter autenticidade e integridade. Mas por que ela não se dissemina? É uma coisa muito nova. É complexa. É chata. Mas, espera aí, se o Renato está dizendo que a tecnologia está evoluindo muito mais rápido do que a nossa capacidade de absorção, nós não podemos ter alguns problemas? Podemos. E já temos alguns problemas.